Inchaço, choro fácil, distúrbios da vesícula, displasia cervical, você faz o papa Nicolau da displasia, dolorimento, cisto mamário, oscilação no estado de humor. Então nós estamos mostrando a diferença entre modular e repor. Eu acho que reposição hormonal devia dar cadeia A pessoa devia ser presa Porque está provado que dá câncer E médico não deveria fazer isso Mas ali na farmácia continua vendendo os remédios que dão câncer Do mesmo jeito Todo corpo é feito de colesterol Toda membrana celular tem colesterol O cérebro está cheio de colesterol Os hormônios esteroidais são todos feitos de colesterol O colesterol sobe por um mecanismo de defesa Ele é preso na cena do crime Algemado porque pensou que ele que é o assassino Ele foi lá para salvar Ele era o mocinho da jogada O que faz a estrona virar estradiol É o 17-beta-hidroxesteróide-deshidrogenase E o que faz a testosterona virar estradiol É a aromatase A mulher quando está produzindo o hormônio da mulher Quando surge uma coisa nova na medicina Como é o conceito de isomolecular ou bioidêntico Vem os pioneiros Aqueles que estudam profundamente e entendem E vem os oportunistas da vida que pegam carona Só que os oportunistas da vida sabem metade da verdade E eles começam a fazer besteira no mercado E essa besteira reflete E claro que quem é do paradigma antigo Não busca o paciente que está dando certo Busca o paciente que está dando errado Que não tem nada a ver com os hormônios É o médico que não está sabendo fazer Diante do envelhecimento Onde David Sinclair desenvolveu o fenômeno da xenormese Antioxidação, antiglicação Aí você não faz nada disso Você tem um processo de doença Que vem seguido de morte Você vai engenhar inclusive duas vezes por semana Ou se você não quiser Você vai tomar o indol-3-carbinol 200mg diariamente para o resto da sua vida Por que que eles vão fazer? Eles vão mexer no metabolismo Que eu vou mostrar mais tarde Então via metabolismo Mas o mais importante de tudo Vem aqui As vias de administração Pode ser transdérmica Vaginal Supositório Sublingual Injetável Você sabe que a mulher ovula O oócito sai O folículo fica Ele vira um corpo lútea A palavra lútea em latim Quer dizer amarelo Por isso que isso aqui está em amarelo Ele produz uma coisa chamada progesterona O pico do estrogênio na mulher É no décimo segundo dia do ciclo O pico da progesterona na mulher É no vigésimo primeiro dia do ciclo Por causa desse processo aqui Nós vamos entender melhor daqui a pouco Então deixa eu mostrar uma comparação para você Entre estrogênio e progesterona Estrogênio cria um endometro proliferativo O estriol é anticancerígeno O estradiol e a estrona são proliferativos São cancerígeno A explicação está a nível de receptor Quando o conhecimento é obsoleto Ele vira entulho Ele atrapalha o outro conhecimento Esse aqui é o problema Porque aqui ele fica no meio Não, mas espera aí O hormônio causa câncer Espera aí Não pode, lá está errado Causa câncer Eu não estou falando daquele hormônio Estou falando de outro hormônio Eu estou falando de hormônio bioidêntico Eu estou falando de hormônio bioidêntico Eu não souberto